Olá, antes da previsão do tempo eu tenho um recado para vocês. Já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreva, curta e também compartilhe. Também não se esqueça de ativar o sininho para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Depois de fortíssimos temporais, hoje a chuva perde intensidade no sul do Rio Grande do Sul. Agora é a entrada de uma massa de ar frio que derruba as temperaturas, principalmente no sul brasileiro. Hoje os temporais avançam ao estado do Paraná e mais ao norte aqui do estado gaúcho. E chove desde cedo no noroeste paranaense, já na faixa leste e norte do estado as pancadas de chuva vêm agora durante a tarde. E atenção produtores de milho na cidade de Castro, no Paraná. Os possíveis vendavais e temporais na cidade podem provocar riscos de acamamento, ou seja, queda ou arqueamento dos colmos nas lavouras de milho. E essa frente fria que se formou lá no Rio Grande do Sul e provocou chuva no sul, avança também para as áreas do centro-oeste e sudeste brasileiro. Hoje ainda faz muito calor no sul de Mato Grosso do Sul e também no centro-sul do estado de São Paulo, mas os temporais estão previstos para hoje à noite nessas duas áreas, viu? E essa chuva vem com trovoadas, ventania e não se descarta eventual granizo. E olhando aqui no mapa, chove também de forma irregular entre a costa da Bahia até o Rio Grande do Norte e entre o Acre e Rondônia. Ainda teremos um dia de muito calor na maior parte do país, máxima de 34 graus em São Paulo, 34 em Goiânia, 28 em Salvador, 37 em Palmas. A temperatura já diminui na região sul, máxima perto dos 20 em Florianópolis e em Belo Horizonte máxima de 31 graus. A chuva desses dias favorece também um aumento de umidade desde Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo até o sul do país. E também entre Amazonas, Acre, onde os temporais passam a ser mais frequentes. Esse aumento de umidade ajuda no arroz e milho no Rio Grande do Sul e também no trigo, agora no Paraná. Agora quanto à temperatura, teremos queda acentuada das temperaturas mínimas e máximas mais ao sul do país. Mas não se descarta aí previsão de geadas na campanha gaúcha, mas de forma geral as mínimas ficam entre 6 e 9 graus, sem geadas amplas nessa virada do mês, principalmente em território gaúcho. E amanhã em Juí, no Rio Grande do Sul, será o dia mais frio. A temperatura mínima prevista é de 8 graus, sem condição aí para as geadas. E para finalizar, pensando na chuva no comecinho de setembro, deve ocorrer em São Paulo, partes de Minas Gerais, leste do Nordeste e região Norte, mas reduz sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e também Santa Catarina. Bom, chegou a hora de você no Agroclima. A previsão de hoje vai para a Norma Lúcia, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Obrigada, Norma, pela participação e olha só, nos próximos 4 dias não tem previsão de chuva por aí. O sol predomina com poucas nuvens e a máxima hoje não passa dos 33 graus. Mas na próxima semana, Norma, podemos ter algumas pancadas rápidas de chuva na terça-feira, viu? Essa outra previsão vai para Cleudes, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Quer saber se vai esquentar nos próximos dias? Cleudes, hoje tem previsão de chuva e amanhã o tempo fica nublado. As temperaturas variam entre 13 e 19 graus. Mas a partir de sábado, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas têm leve alta. A máxima varia no fim de semana entre 19 e 22 graus. E a Cida de Novo Horizonte do Oeste, em Rondônia, também quer saber se tem chuva por lá. Cida, tem chuva prevista sim, viu? De hoje até domingo, o tempo segue nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. A máxima hoje não passa dos 36 graus. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então envia agora uma mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é 67992647810. Tô no aguardo, hein? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.